Uhul! Isso foi legal! Vou construir minha fortaleza aqui! Vamos construir! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acha que consegue deter meu robô? Mostra pra ele. Isso é tudo que você consegue fazer? É, sua ousadia não vai adiantar de nada. Tchau, tchau. 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 Transformando-se em quatro braços. Tchau, tchau. Não! Não! Vou resolver isso eu mesmo. Não! Isso não! Eu venci e vou levá-lo para o laboratório. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.